Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, já estamos aí meia noite e meia, na canoada da noite, a gente terminou lá a live do Realidade Redemption. Eu comi alguma coisa, decidi descansar um pouquinho, mas eu não consigo descansar e eu fui ler os comentários do último vídeo aqui no YouTube e muita gente apoiou o que eu disse, porém muita gente também não entendeu qual foi a crítica ali que eu fiz no vídeo. Eu sei que muitas vezes eu me embolo nas minhas palavras, nos meus pensamentos, os vídeos não tem roteiro nenhum aqui no canal e às vezes realmente pode ficar confuso. E eu coloquei um comentário lá fixado e a galera também caiu em cima, aproveitou que eu comentei ali para cair em cima e o YouTube fica me notificando daquilo ali. A crítica do vídeo era não aos caras que recebem os consoles, que recebem os consoles, os produtos e tal, vão receber o PS5, receber no Series X, vão receber todos os jogos, vão receber edições especiais. A gente sabe, hoje em dia, esse é o tipo de marketing mais fácil e que tem mais retorno possível. Eu acredito que num presente desse grande, como por exemplo, um console que custa muito caro aqui para a gente, não deve ter troca de... os caras não devem receber para isso, deve ser permuta. A gente te dá o console aí e você faz o seu conteúdo, faz lá o teu unboxing e com isso a gente vai conseguir divulgar. Ou seja, é uma permuta que sai muito, se todo mundo sai ganhando, todos esses caras saem ganhando, o cara ganha o console, já está querendo o console, precisa do console para trabalhar e a empresa também, em contrapartida, não paga nada por isso, porque já tem... os caras jogam areia lá, sai console. Então, a crítica não era por conta desses caras ganhavam. Os caras estão aí há anos, os caras são gigantes. Querendo ou não, os caras fazem um bom trabalho. Ah, você pode não gostar dos caras hoje em dia. Ah, os caras são vendidos e tal. Todas as paradas, mas os caras estão aí há anos. Os caras construíram um império aqui dentro do YouTube. E também da Twitch e das outras plataformas. A crítica era em relação aos caras receberem tão antes assim, que até fosse antes, entendeu? Porque é complicado, é muito complicado. A empresa quer fazer o mais, é o corporativismo, não é nem o capitalismo, é o capitalismo de Estado ali que rola entre essas empresas e os influenciadores. Mas, como consumidor, como cara que paga, e eu me sinto muito mais um consumidor do que um influenciador, e eu já falei aqui e repito várias vezes, a última coisa que eu quero é influenciar alguém, alguma coisa. Aqui eu dou as minhas opiniões, e as minhas opiniões são únicas, exclusivamente minhas. Ninguém tem a obrigação de concordar com absolutamente nada do que eu digo aqui. Nada. Nada, nada, nada. Inclusive, eu estou sempre aberto a falar assim, ó, esse jogo aqui é uma merda, por isso, por isso, por isso, por isso que eu falo. Você pode ir lá nos comentários e falar, ah, Baltar, você está totalmente errado. É isso, 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 isso. E já aconteceu várias vezes. Então, como consumidor, eu fico puto. Eu fico puto, porque eu me sinto um consumidor. Eu me sinto consumidor. Embora, às vezes, eu receba aqui um joguinho e tal, que ninguém quer, como o último que foi aí, já faz muito tempo até, que foi o Fórmula 1, que do nada a Code Master pegou e enviou pra mim o código do jogo, e alguns outros que têm alguns sites aí, que você se cadastra, e eles analisam ali o teu canal, deve ser um robô que analisa aquilo ali, e eles te dão a chave do jogo, só assim, né? E o Resident Evil também, 3, que foi o último que eu recebi da Capcom. De vez em quando eu recebo algumas coisas aqui no canal, mas quando é uma coisa... E eu acredito até que isso deve deixar muita gente com raiva também, né? Porque o Resident Evil 3 era um jogo que eu tinha um carinho muito grande pelo jogo, né? A Capcom fez questão de destruir isso, e acredito que muita gente também tinha um carinho muito grande pelo jogo, e quando as pessoas receberam, eu acho que eu recebi, mas eu soltei no dia que o jogo foi lançado. Procura aí, né? Sinceramente não lembro. Mas, por exemplo, tem muita gente que queria jogar, que estava esperando muito aquilo ali, né? E o cara estar lá com acesso ao jogo há muito tempo antes, cara, é complicado. Eu lembro que na época do FIFA, né? Eu sempre joguei FIFA a minha vida inteira, parei em 2018, quando a EA destruiu o jogo. Parei. Lutei aqui, briguei, xinguei, me arrependi de muita coisa que eu falei. Hoje em dia eu converso com os caras lá. Eu vi que a galera está na batalha também. Os caras, porra, conseguiram vencer, entre aspas, na vida com o trabalho deles aqui no YouTube. E a molecada gosta, entendeu? Não tem porque eu ficar dando murro em ponta de faca. E na época do FIFA, todo ano ali, eu procurava. Começou lá no FIFA 10. Eu entrava lá na internet próximo do lançamento do FIFA, no YouTube. Muitas vezes no trabalho, procurando, pô, será que já tem gameplay? Será que já tem gameplay? Todo dia ali eu entrava pra ver se já tinha gameplay do jogo, pra ver se o jogo tava... Tava... Tinha mudado alguma coisa, né? E... O tempo foi passando e eu vi que alguns caras, não aqui no Brasil, tinham acesso ao jogo. E a maioria das vezes eu comprava em pré-venda. FIFA, eu vou ter que comprar. Eu falava assim, FIFA, FIFA, eu vou ter que comprar. Eu parcelava lá o jogo em 12 vezes, eu pagava o ano inteiro o jogo, porque eu sabia que eu ia jogar. Aquilo ali jogava há 3 meses e parava, né? Mas sempre comprava. E quando eu vi os caras, geralmente os caras, eu pensava assim, pô, por que esses caras têm acesso ao jogo? Por que esses caras tão jogando? Se eu paguei, eu não tô podendo jogar. Paguei igual a eles. Paguei o QIA, tá me cobrando aqui. E isso foi ficando muito pior. Isso foi ficando muito pior. Porque é uma forma da empresa rypar muito o jogo. Bota nesses caras, aí os caras gritam, os caras fazem de tudo, os caras mostram a cartinha do FIFA, não sei o que lá. E a molecada fica doida atrás daquilo ali. E esse ano, por exemplo, já tinha gente fazendo modo carreira do FIFA. Modo carreira. Não era demo do FIFA. O FIFA nem teve demo mais esse ano. Modo carreira do FIFA em, sei lá, cara, acho que um mês e meio antes do jogo ser lançado. E isso porque o jogo foi lançado antes esse ano. E teve uma confusão lá do Kakás, que é um cara que faz stream aqui, tem um canal no YouTube, com o cara lá do estagiário do esporte interativo lá, que também faz live. O cara ficou puto com o outro porque o maluco teve acesso antes no jogo, já tava comprando aquelas porras lá do FIFA, o caralho. Tipo assim, eu imagino o cara comum, o ordinary people, ordinary folk. O cara que, porra, trabalha ali, se mata, dá um duro do caralho pra poder comprar um jogo, comprar um videogame que é caro pra cacete. E o cara pode muito bem não ligar pra isso, né? Mas eu ligava muito pro FIFA, cara. Eu ligava muito pro FIFA. Hoje em dia eu me desapeguei, acabou. FIFA morreu e eu tenho que aceitar isso. Então eu ficava puto, porque eu sou pura emoção. Pura emoção. Sempre foi assim. Sempre falei merda, sempre briguei, sempre gritei, sempre me arrependi das coisas que eu falo com cabeça quente. E eu não sou um cara que sou frio, calculista, que vou ficar aqui analisando o que é melhor pro meu público, o que a galera vai ver. Porque medindo palavras, se eu vou falar mal de um jogo do Xbox que todo mundo gosta, que não sei o que. Eu fui lá e falei o que eu achava lá do World of War. Critiquei algumas coisas e o nego veio aqui e me meteu o pau. E de tantos outros jogos. E de tantos outros jogos. Então, eu não consigo ser assim. Teve um comentário de um inscrito do canal que, nesse vídeo de hoje, né? O comentário dele foi incrível. Foi incrível. E ele falou, basicamente, que as pessoas que recebem esses presentes, não é porque eles são os caras vendidos e tal. Eles são os caras que fazem os comentários mais sensatos. E se você assistir os vídeos, a maioria dos comentários é sensato. A maioria dos comentários é muito sensato. Só que é muito fácil, você sendo uma pessoa sensata, você fazer comentários sensatos que todo mundo quer ouvir. As pessoas entram ali e falam, caraca, é mesmo. Pô, esse cara é muito sensato. Esse cara é muito sensato. Só que ali, por trás daquele cara ali, os movimentos são friamente calculados. E eu não sou assim, filho. Comigo é rock'n'roll. É porradeira. Comigo é matar ou morrer. E eu recebo muitas críticas das pessoas que estão à minha volta. Porque isso é um tipo de comportamento, isso você pode levar para a sua vida também, que é autodestrutivo. O meu canal aqui, se hoje em dia ele foi destruído, ele está no limbo, eu sei que é único e exclusivamente por minha culpa. Se eu não recebo, se eu não tenho 500 mil inscritos, porque eu tive condições de crescer aqui. Porque o YouTube me deu condições de crescer várias vezes, várias vezes, falando de hardware, falando de futebol, falando de FIFA e de PES, falando de console, falando de política. O YouTube me deu chance de crescer várias vezes. Só que eu não consigo planejar, traçar uma meta. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu boto a cara aqui e falo o que eu penso, falo o que eu quero. Muitas vezes eu sou muito agressivo. E eu já paguei muito caro na minha vida por conta de comprar brigas que você não consegue vencer, que você não pode vencer. Então a crítica em relação ao vídeo anterior era por conta disso. Era por conta dos caras receberem a parada com uma antecedência tão grande, com tanta antecedência assim, que porra, chega beira a ofensa. Cara, é a minha opinião. É a minha opinião. Beira a ofensa. Eu não estou ligando para o Xbox, cara, porque eu tenho um PC aqui. Eu não estou nem aí para o Xbox. Estou sendo muito sincero com vocês. O Xbox é um console incrível. O Xbox Series S eu falei bem pra caralho aqui e ninguém entendeu o vídeo. Ninguém entendeu. A minha crítica com a Microsoft é outra. É outra. Se vocês acompanharem aí, vocês vão ver, não é o console. O console é melhor que o PlayStation 5. A briga não é por conta do console. Então eu não estou nem aí para o Xbox. Nem aí. Ah, bota, você queria ganhar. Não faço questão, cara. Não teria sentido a Microsoft chegar e me mandar um videogame. Mandar um videogame para um cara que sempre criticou o que a Microsoft está fazendo. Então a pergunta que eu faria seria, Microsoft, vocês estão me mandando isso aqui por quê? Vocês vão mudar alguma coisa? Vocês vão voltar a lançar jogos, não diria nem exclusivos, mas jogos bons? É isso que vocês estão fazendo? Vocês estão mandando para mim para tentar mudar a minha opinião? Porque eu sempre fui um cara que, desde que a Microsoft começou a lançar os jogos para o PC e parou de lançar grandes jogos, tirando raríssimas exceções, eu estou criticando a empresa. Então, por que cargas d'água, por que causa motivo, razão ou circunstância, a Microsoft mandaria um console para mim e eu ia abrir esse console na frente de vocês com que cara? Com que cara? Eu ia pegar o console e falar assim, caralho, por que vocês fizeram isso? Por que vocês me mandaram esse console? Eu não entendi. Seria mais ou menos assim. Agora, em relação ao PlayStation, eu sei que eu vou ficar puto, cara. Eu vou ficar puto. Porque além de eu me sentir ofendido como consumidor, eu me sinto prejudicado, totalmente prejudicado, por conta do meu trabalho aqui. Porque o PlayStation eu quero. Eu quero. Eu não posso jogar no meu PC. Eu não vou poder jogar lá o Mario de Pan no Sackboy no PC. E é um jogo que eu quero jogar. Então, eu sei que eu vou ficar puto. Eu sei que eu vou ficar puto. E eu sei que eu vou ter que me conter. Porque eu já estou me prejudicando demais. Já estou me prejudicando demais, cara. Eu sou um cara que tem família, que tem namorada. A minha família assiste os vídeos. As pessoas me ligam. Me falam, olha só, cara. Porra. Maneira. Eu falo, porra, não. Eu ainda retruco. Não, cara. Mas não é assim que não sei o que. Porra, aí vai ser assim pra sempre. Não, mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. E eu acho que eu sou muito cabeça dura. E só aprendo ali tomando porrada. E se eu seguisse, talvez, os conselhos dessas pessoas que eu sei que gostam de mim. Eu estaria muito bem hoje em dia no YouTube. Estaria talvez fazendo parte lá da galera. Mas eu não estaria sendo eu mesmo. Eu não estaria sendo eu mesmo. E eu prefiro ser eu mesmo. Eu tenho um público que é bastante fiel. E eu considero, óbvio, a galera do YouTube aqui também. Mas considero muito, 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 muito a galera da Twitch. Que hoje em dia dá o Prime lá. E a única coisa que eu tenho coragem de pedir pra galera. É o Prime, porque é de graça. O cara já tem o Amazon Prime. O cara já tem o frete grátis da Amazon. Você que eu falo, cara, você quer ajudar o canal? Você já tem o Amazon Prime? Vira Prime aí no canal. Só isso. Eu não tenho coragem de fazer vaquinha pra mim. Não preciso de nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso... Isso tudo é uma parada que me afeta muito. Me afeta muito. Porque eu sei que as pessoas que estão próximas de mim, elas percebem esse comportamento meu. E, por exemplo, em empresas que eu trabalhei, todos os lugares que eu fui assim, eu comprei brigas por motivos certos. Muitas vezes eu venci até. Mas também perdi. E algumas perdas são complicadas. Você perde muito. E é muito difícil, muito difícil da corda arrebentar no lado mais forte. Na maioria das vezes ela arrebenta no lado mais fraco. Você que compra essa briga, você acaba perdendo. Então, as pessoas que estão próximas de mim, elas me dão conselhos, né? E isso faz, isso faz a minha cabeça ficar girando a mil. A mil. A mil. Porque eu sei que eu sou uma coisa e eu sei que eu preciso fazer outra coisa. Eu sou uma coisa e eu preciso fazer outra coisa. E eu fico num conflito interno que me prejudica demais. E eu já tô pensando lá na frente no que vai acontecer lá com o Playstation. Porque eu vou ficar puto da vida. E as pessoas vão estar do meu lado falando, cara, para com isso. Para com isso. Aceita. É assim que as coisas são. Você não precisa comprar essa briga. Deixa pra lá. Ninguém vai parar de te assistir. Mas... Parece que é mais forte do que eu, entendeu? Parece que é mais forte do que eu. Eu fico realmente... Eu quero botar pra fora. Eu quero falar. Eu quero mostrar a minha indignação. A minha insatisfação. E o pior de tudo... É que tem muita gente que confunde isso com hipocrisia. Demagogia. E eu sei que parece. Realmente parece. Tem uma pergunta que você acaba quebrando as pernas de um cara que faz um tipo de vídeo como esse que eu tô fazendo agora. Que é a seguinte. Voltar. E se a Microsoft tivesse te mandado videogame? E se a Microsoft tivesse te mandado videogame? Você poderia falar assim... Ah, não. Não quero receber esse videogame. Mas se a Microsoft tivesse te mandado um videogame... E um dinheiro. Vamos supor que esses caras receberam dinheiro. Não sei. Não tô afirmando. Não acredito que não. Pagando. O que que você ia fazer, cara? O que que você ia fazer? E todo mundo sabe na vida que todo mundo tem um preço. Né? E quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, você fica ali encurralado. Porque é aquela parada que eu falei. De um lado você sabe que vai ser um comportamento que não condiz com tudo aquilo que você sempre fala. Do outro você tá recebendo um presente. Tá sendo reconhecido pelo seu trabalho. E é algo que vai fazer muito bem pra você profissionalmente. Não é só o teu canal que vai crescer. Você vai se aproximar das pessoas. Outras pessoas vão te ver. Né? Então... Você fica ali. Pelo menos eu. Fico ali entre a cruz e a espada. Quando rolou aqui... Quando eu comecei a jogar os jogos da Sony, né? Recentemente. Principalmente os mais novos. O The Last of Us. O Final Fantasy VII. Também. E... O Ghost of Tissus Chima eu falei isso também. Mas não consegui jogar. Porque o videogame queimou antes. Eu falei pra galera. Pessoal. Eu peguei o console agora. O PS4. Eu... Eu esperei. Desde lá de que o jogo foi lançado em 2003. O The Last of Us. Sem ver absolutamente nada. Eu não sabia de nada. Do The Last of Us. Só sabia que era um jogo de zumbi. Que tinha uma menininha. Tinha uma mulher. E tinha um cara. Só sabia isso. Só sabia isso. Eu fugi de tudo. De tudo. Durante todos esses anos. Pra poder jogar. E o The Last of Us. Eu ia jogar no PS5. Eu falei. Vou comprar o PS5. Que o jogo vai sair e tal. E eu falei pra todo mundo. Pessoal. Quando saiu o jogo. Todo mundo esperando. Um hype do caralho. Eu falei. Galera. Eu vou ter que fazer. Live do jogo. Eu quero jogar. Hoje em dia. Meu trabalho também. É fazer streaming. E quem. Não jogou. O jogo. Não assista. As lives. Tem um monte de vídeo aí. E tem um monte de live. Eu peço que você. Não assista as lives. Compra o jogo. E joga. Ah. Só que muita gente. Ainda assistiu as lives. Sem jogar. Muito antes de eu chegar. Nas pátilas. Todo mundo já sabia. O que ia acontecer. Cara. E os caras. Não tinham comprado o jogo. Não tinham zerado ainda. Os caras assistiram. Outras pessoas. Eu não. Isso é uma coisa. Que eu não consigo entender. No Final Fantasy VII. Foi a mesma coisa. Eu falei. Cara. Final Fantasy VII. Pra mim. O original. É o melhor jogo. Que eu já joguei na minha vida. Não tem comparação. Com nenhum outro jogo. Pra mim. É o melhor jogo. Então eu recomendo pra vocês. Que tenham essa experiência. Compra o jogo. Vá lá e joga. Não fica assistindo. Ah. Beleza. Depois você quer ver. Beleza. Agora vai zerar. No YouTube. Na série dos outros. Que tá. Porra. O cara tá se divertindo por você. Beleza. Que você gosta de assistir. E tal. Mas primeiro você tem. A sua. A sua. Experiência. Então. Eu sempre falo isso pras pessoas. Sempre falo isso pra galera. Sempre falo isso pra galera. Aí quando o cara me pergunta. Baltar. E aí. Você. Você. Aceitaria. Ou não aceitaria. Cara. É. Muito difícil. É muito difícil. Porque as pessoas. Próximas a mim. Seria uma coisa que conversaria com as pessoas próximas a mim. E elas com toda certeza absoluta. Falariam o que é melhor pra mim. Que qual é o melhor pra você. Aceita cara. Porra. Tá maluco. Você tá maluco. Você não vai aceitar essa porra. Aceita. Abre antes de todo mundo. Igual os caras. Filho. Você tá sendo reconhecido. Cara. Só que isso. Ia me. Destruir por dentro. Ia me destruir por dentro. Igual. Igual vem acontecendo. Não é o problema. Não é o problema financeiro. O canal dá dinheiro. Os patrocinadores. A gente tem três patrocinadores aí. A galera que gosta do canal de verdade. Manda o Prime lá pro canal. Não é o dinheiro cara. É a pressão psicológica. De você saber que você precisa fazer uma coisa. Que você não é. Então. É muito complicado. Hoje. Hoje. Como que eu tenho hoje. Aqui já tem um público. Estabelecido. Tem uma galera que apoia. Cara. Eu não ia querer. Eu não ia querer. Eu não ia conseguir chegar pra vocês aqui. Com a cara malavada do mundo. E abrir o console antes de todo mundo. Não é assim que nego vai me comprar. Não é assim. Eu sou vendido cara. Mas sou caro pra caralho. Muito caro. Muito caro. E ninguém ainda teve dinheiro pra me comprar. Aqui no YouTube. Nem na Twitch. E provavelmente não vai ter. Também. Porque eu vou ficando mais velho. Vou estabelecer na minha vida. Não preciso de muito dinheiro. Graças a Deus. Como diz. A música do Rapa. E eu tô bem. Hoje eu consigo ter uma certa independência. A briga. É porque outras pessoas. Não tem como. E eu também. Não tenho capacidade de concorrer com esses caras. Meu canal nunca vai ser grande cara. Nunca vai ser grande. E isso desanima você. Porque você sente que o público tá indo embora. A galera tá cansando. Aí você fala assim. Porra cara. Eu não tenho como mostrar. As coisas aqui no canal. Você vai. Você vai ficando ali em banho maria. Vai sendo esquecido. Vai sendo esquecido. E vai indo, 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 indo. E isso pesa muito psicologicamente. Pro cara que trabalha com esse tipo de conteúdo. Teve muita gente aqui no canal. Muita gente. Que comprou The Last of Us na pré-venda. Fez canal. Fez série. Os caras postavam lá. Eu tava postando a série. E desisti na metade. Falei. Por que que eu tô fazendo isso cara? Por que que eu tô fazendo isso? Desisti da série lá na metade que eu tava postando. E... Os caras vinham lá. Pô. Voltar a assistir minha série e tal. E eu ia lá no canal do cara. Não tem como filho. Você bota lá. The Last of Us. O teu canal nunca vai aparecer. Nunca. 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 O YouTube. De vez em quando assim. Ele dá uma chance pra você. De vez em quando. Tipo assim. Eu comecei a falar de futebol. O YouTube me deu muitas chances. Muitas chances. Mas quando eu queria mudar de assunto. Voltar ao canal Rodrigo Baltar. Que não era o canal de FIFA. Não era o canal de política. Não era o canal de futebol. Não era o canal de hardware. Quando eu queria voltar ao canal Rodrigo Baltar. O YouTube não deixava. O YouTube falava. Não. Você tem que falar de FIFA. Não. Você tem que falar de política. Não. Você tem que falar de videogame. Não. Você tem que falar de futebol. E ele jogava. Jogava o canal lá embaixo. Ele ficava lá. Até o canal voltar. 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 E o que segurava ali. Era o público. Que gosta de mim. Que gosta de mim. Então pessoal. Esse vídeo aqui. Cara. É só pra dizer. Que. Como na música do Rush. Closer to the heart. O exemplo tem que vir de cima. Cara. O exemplo tem que vir de cima. Porque. Se um cara que tá aqui embaixo. Como eu. Fala. Sobre essas coisas. As pessoas vão apontar o dedo pra mim. E vão falar. Cara. Você tá com inveja. Você tá com inveja. Porque teu canal não cresce. Teu canal não é o que mais cresce no Brasil. Seu safado. Você tá com inveja. Porque você não ganhou o videogame. Você tá com dor de cotovelo. Isso é pura hipocrisia da tua parte. Se alguém pequeno. Faz isso. Qualquer um. Qualquer um. As pessoas vão. Acusar ele de ser um cara hipócrita. Por quê? Porque é lógico que dá visualização. Você chegar aqui e falar o que eu tô falando. É óbvio que dá. É óbvio que dá. Você chegar aqui e pousar de paladino da justiça. E querer destronar os caras que tão lá em cima. Que trabalharam há anos. Falar. Ah. David Jones só fala merda. Ah. O grande BR é contra os impostos dos videogames. Falar. Se tentar destruir os caras. É muito fácil. E a galera. Tem muita gente que odeia esses caras. Tem muita gente que tem inveja desses caras também. Então a galera vem e pega você como um paladino da justiça. Só que eu não tô fazendo isso pra nada disso. Eu tô expressando aqui toda a minha insatisfação. Porque já vem de anos. Já vem de anos. Já vem da época do FIFA. Lá. FIFA 14. FIFA 15. FIFA 16. Tinha vídeo aqui do FIFA 15. Tem vídeo aqui no meu canal do FIFA 15. Só depois de 4 anos. De 4 anos que o nego veio ouvir. E até hoje eu recebo mensagem de conta que eles viam lá. Caralho. Botar o FIFA no manual fica incrível. FIFA no manual vira outro jogo. Os pro play aí. Os caras nem sabem que essa porra existe. Os caras jogador de console ficam com start ali. Pra o jogo começar o mais rápido possível. Então o exemplo. Tem que vir de cima. E não pode ser só um cara. Porque por exemplo. Se você chega lá. O grande BR. Pô. Vai receber o console da Microsoft. O grande BR. Fala assim. Não. Olha só. Não. Não. Não quero. Ou então eu vou receber. Mas eu vou abrir junto com todo mundo. No dia do lançamento. Quando as pessoas começarem a receber. Eu recebo também. Porque eu sou gigante. As pessoas vão me assistir. Porque eu sou o grande BR. Eu sou o maior BR de todos os tempos. E. Eu não preciso dessa porra. Eu não preciso dessa porra. Só que se o cara faz isso. O nego vai falar assim. Ah é? Ah é? Você tá achando que você é o maior BR de todos os tempos mesmo? Rapidinho. E eu cancelo o cara. Rapidinho. Rapidinho. Fica lá igual o Veno Xtreme. Guilherme Game. Lá. E cai no esquecimento. Filho. Você. Ousou nos desafiar. Ousou nos desafiar. Você vai cair no esquecimento. E é isso que o nego faz. Então. Se não for. Uma revolta. Se não for um monte de gente. Fazendo esse tipo de coisa. Nunca vai mudar. E da mesma forma que a gente sabe que o exemplo tem que vir de cima. Ele nunca vai vir. Porque geralmente as pessoas que estão lá em cima. São as pessoas que foram. Abrindo mão. Muitas vezes. De coisas que elas acreditam. De coisas que revoltavam. Para poder chegar onde chegaram. E isso a gente vê. Em vários anos da nossa vida. Dando trabalho. Na política. No YouTube. Nas redes sociais. Para o cara conseguir chegar lá em cima. É porque. Muitas vezes. Muitas vezes. Lógico que tem. As suas exceções. Então. Eu não espero que isso vá. Mudar. E. Vou fazer o que? Eu vou ficar. Continuo ficando puto. E é aquela dica que eu dou para a galera. Não se estresse. Com aquilo que você. Não pode mudar. E eu tenho trabalhado isso. Na minha cabeça. Todos os dias. Porque eu tenho passado por situações. Difíceis. E. Uma vez eu conversando. Com a minha mãe. Ela falou para mim. Cara. Ela não falou cara né. Ela falou assim. Eu só peço que Deus me dê força. Para eu. Suportar as coisas. Que eu não posso mudar. E é verdade. Eu sei que. O que eu estou falando. Desse diálogo com a minha mãe. Dessa conversa com a minha mãe. Foi uma coisa. Infinitamente mais séria. Infinitamente mais séria. Mas. Aquelas coisas que te revoltam. E você não pode mudar. Política. Principalmente política. Né. E essas coisas aqui também. Que a gente está falando. Que são bobeiras. Bobeiras. Não influencia. Diretamente na vida de vocês. Eu ficava puto. Lá na época do FIFA. Mas aquilo não mudava a minha vida. Né. Isso aqui. É um problema. Meu. É um problema de quem está querendo fazer trabalho no YouTube. Né. Não é um problema do público cara. Público. Foda-se. Talvez isso seja até bom para o público. Para a maioria. Das pessoas. A maioria. Talvez não se ofenda. Com isso né. A gente sabe que a maioria das pessoas. Aceita qualquer coisa. O que der para elas ali. Ah não. O cara está recebendo. Pô. Recebeu de graça. Não sei o que. Ah. Não vou ter acesso mesmo. Mas vou ver a gameplay do cara. E isso para mim é bom. Sei lá cara. Sei lá. Eu não sei como as pessoas pensam. Eu não sei como as pessoas pensam. Eu sei que. Eu fico puto. Eu fico puto. Porque eu sou um entusiasta. De videogame. E eu gosto. De ter acesso. As coisas também. Por que que eu não posso. Cara. Por que. Por que que eu não posso. Nem demo. Ah vamos democratizar a parada. Então você não gosta de democracia. Solta demo para todo mundo. Porra. Não é. Solta demo para todo mundo. Hoje em dia. As empresas. Diminuíram muito lá. O trabalho de teste. Porque. Por conta da telemetria. Que eles tem dentro do jogo. Os caras. Pô. Bota. Solta demo lá. Aí cara. 10 milhões de pessoas. Vão jogar aquela porra. Os caras vão ter ali. Acesso a todos os bugs. Do jogo. Rapidinho né. Mas por que os caras. Não fazem isso. Não solta demo para todo mundo. Por que os caras. Querem criar hype. Os caras. Querem criar. Aquele acesso ali. Escasso. Porque aí. Todo mundo cresce. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então pessoal. É isso aí. A Microsoft. Diminuiu o preço. Do Xbox. Aqui no Brasil. Eu espero que a Sony. Também acompanhe. Quem comprou. O console. Lá na Amazon. Que comprou. Aqui no link do canal. Que comprou. Em outro lugar. Em outro link. De outro cara. Que tem canal. E também na Amazon. Se você comprou. Lá na Amazon. Não precisa se preocupar. Porque a Amazon. Garante. A redução. Do preço dos consoles. Então fica tranquilo. Eu devo fazer um vídeo. A respeito disso. A Microsoft. Está de parabéns. Principalmente por ter se antecipado. E isso vai forçar. É claro que a Sony. Baixa o preço também. Do PS5. A Microsoft. Soltou. No Twitter. Que sim. Foi por conta do IPI. Então. Eu vou acreditar. Na palavra da empresa. O presidente baixou. O IPI do console. A Microsoft foi lá. E imediatamente. Baixou o preço. E eu acredito. Que seja por isso. Acredito. Que a empresa. Esteja sendo honesta. Com as pessoas. Então pessoal. Desculpa o desabafo. Mas. É isso aí. É nós. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima.